Cara, tô pensando aqui que eu fui escamado, viu, Liminha? Por quê? Cara, porque a Red Bull, ela chegou e falou assim, ó, nós vai te patrocinar, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é quando o Brasil perder, você postar aquela foto com o bonezinho da Red Bull, velho. Não, eu devia ter cobrado mais, não devia? É. Eu acho que é uma das fotos mais vítimas no planeta, Liminha. Com toda a humildade do mundo, já falei aqui mais cedo, que não é mentira, eu acordei hoje, aí eu vou lá procurar as notícias. Aí eu tô procurando a notícia, tá lá. A matéria do site, com toda a humildade a todo mundo aí que tiver, com as famílias na sala, a matéria do site era Peru endurece, mas falha na hora H e Brasil vence no final. Ué, mas resumiu bem, resumiu bem. É, aí eu já imaginei que o gol tinha sido no finalzinho, eu vi os melhores momentos, eu juro pra você, tá? E que o jogo tinha sido duro. Foi, foi, resumiu bem, resumiu bem. Vou falar não e exagero, eu já vi muita humilhação, mas a de ontem foi caprichada, os caras eram ruins e nós conseguimos ser pior SLV pros Tuga. Salve, Tugas! Ontem foi... Ontem foi caprichado, velho. Fazer a nossa, hein? Temos times bons, mas parece que todo o resto do mundo é melhor, abalo. Te amo o Dental. Paulo Luminoso! Paulo Luminoso! Olha o nick do cara, né? E tem gol, hein? Eita! Botafogo 2, Manchester City 0, estão falando aqui. Tá jogando aonde esse jogo? Corrida dia 23 e 24, né? Você falou tudo isso. Isso, isso. Sábado e domingo da semana que vem. O que que rola? Tem uma... É, eu não sei se isso vai estar... Mas tem uma história engraçada. Eu acabei cortando. Eu freiei tarde demais e, meu irmão, saí no meio de tudo. E aí lá em Goiânia você consegue cortar pelo sentido oval. Ao invés de você fazer o S, você corta. E eu acabei batendo 5 segundos mais baixo que os caras na minha terceira volta. Eita! E aí na hora que eu saí... Aí eu cortei, mas eles não sabiam. E aí veio toda aquela porra, chipara o carro do cara, chipara o carro do cara. Já tá tendo toda uma parada. Tô achando que o nosso carro tá cebolado. Olha, tá aí, velho. Ai! Ai, eu gritei, caralho. Gal. Pra time BR no CS é como torcer pro Vasco. Você torce porque ama. Mas sabe que vai perder. Time SPR é a renda fixa garantida. Ah, porra. O Vascão tá bem, velho. Sei, eu sei que é um pouco diferenciada a gameplay, velho. Sei disso. Não, eu vou te apertar da LB, velho. Ah, jogo, porra, cara. Não, tu tá me liberando, eu te liberei de novo, porra. Tem que top sua iniciativa de levar o senhor que vende churros pra almoçar. Quem que é? Quem que é? Arthur William. É bom, é bom, é bom. Aqui, ó. Vamos ver que ele me aprontou. Truque pra você sempre ganhar o jogo da velha. Você começa na má ponta, aí o cara vai falar, eu sou bonzão, coloco no meio. Aí se você coloca aqui, aí o que acontece? Não, na verdade não precisa nem colocar aqui, não. Isso. Cara, o meu quase se ganhou na movimentação, hein, Prato? É não, tem que colocar aqui. Aí se ele colocar aqui, você coloca aqui. Aí ele vai ter que colocar aqui, aí ele coloca aqui. Você perdeu. Não, aí eu perdi pra mim mesmo. É isso, cara. Aí eu perdi pra mim mesmo, né, velho? É a vida, né, velho? Aí você resumiu a vida da mula média do chat, né, velho? Gal, você viu o Limas fazendo uma jogada no jogo da velha? Parece o KLG passando tática no plano. Não, a gente viu, velho. Já foi o clipe aí, o clipe da manhã, né? O clipe da manhã, velho. Olá, olá. Tá banido, viu? Ele é um jogador que jogava naqueles times franceses meio Tier 2 ali e tal. E ele já se destacava, viu, Merto? Já era um player bom. Mas eu vou falar uma coisa, velho. O Brasil continua a sua sina de, mano, de bufar jogadores que a gente nunca esperaria que iriam amassar. Amassar-nos, né, velho? Que o Afro fez nessa série aqui. Pode ter mais highlights dele, né? Mas o Afro... Tem três highlights dele aqui na partida, mas o Afro, se não me engano, ganhou cinco clutches. Cinco clutches cruciais nessa série. Todo só ele vivo. Um X3, um X2, um X3... Cinco clutches em armada. O Afro ganhou cinco clutches em armada, pô, cara. Pode ver, tá amassado. Tá. Quando é que a minha esposa, a minha esposa é pesada, aí maçou ontem na roda e... Caralho, velho. A minha esposa é pesada, velho. Caralho, velho. Que alastro, velho. Pô, é uma tristeza mais que tá dando esse problema aí, até porque hoje é a última stream que eu vou fazer. Por quê? Hoje é a última. Vou parar de fazer stream. Sai dormir, craque. Mas hoje não tem desabafo do craque, porque se eu fizer o desabafo hoje eu vou tomar ban. E eu tô querendo vender o canal. Depois de parar. É algum, filho. Você nunca sofreu, né? Eu não. Porque é coração de gelo. Eu não. Então tá aí. Até mesmo que namorou, né? Ué. Ué. Esse jogo tá de sacanagem. Ele veio pra mentir o tal hoje do tal, velho. Travou essa bosta desse jogo, velho. Liminha, o que tu acha dessa line pra hamburgueria do plano? É, que hamburgueria do plano, velho. Chapeiro, piria, morto boy, de sentir, garçom, SHZ, balconista, achotando, contador. Tá ligado ali, nós dá uma olhada nos rounds, vem umas graceiras lá, vem umas rezas do Gaules lá e, mano, e às vezes eu tô ali no banheiro, mano, tipo assim, é naqueles momentos que eu vejo que nós tá igual, mano. O CS tá, pô, eu cagando no CS de brasileiro jogando, sei lá, mano. Às vezes fica até mil pá de falar isso aí, mas tá igual, tá ligado? É foda, mano. E é foda falar isso aí de quem tá acompanhando, de quem acompanha aí direto, mano. Fazendo bons pontos aí. Salve, dona fome. Cansei, Gal. Já engoli muita por calado para defender time brasileiro no CS. O Brasil é ruim no CS. Ai, tá tudo bem, nós vai continuar gostando, não é? Melhor fundamento do futebol é escolher o parceiro bem. Tá aí, ó. Viu aí, né, pai? Ó a responsabilidade, hein? Eu não sei se eu sou esse parceiro, mas aqui não dá pra não. Ah, bonito você já é, gente. Isso aí já conta muito. Galera, suas mulas. Eu vou jogar o 4. Eu nunca vou jogar o 1. Nunca vou jogar o 2. E necas de pitiribiribas vou jogar o 3. Quem não quiser ver a história do 1, 2 e 3, quiser só acompanhar o Jogando 4, volta daqui a 20 minutos. 20 minutos. Eu fiz isso no God of War e foi legal pra mim. Beleza? Tem mula escrevendo. Porra, porcão, aí você já viu o jogo inteiro. Não vai ser legal jogar. Você acha que eu vou ver a porra de um resumo do jogo antes de jogar o jogo? Não. Boa!